Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós vamos saber como chegar no tom do cabelo da apresentadora Patrícia Poeta da atriz Dira Paz e da cantora Daiane Façanha E só para não perder o costume, já peça seu like se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E uma das principais apostas dos expert para 2019 é o cabelo loiro natural e os tons fantasia E a tonalidade de loiro natural é resultado geralmente de nuances próximas E essas cores podem variar de um loiro beige mais claro até um loiro avelã ou doce de leite E os tons de loiro fantasia estão super em alta E eles são perfeitos para as mulheres que não tem medo de usar E os loiros naturais são naturalmente elegantes E eles são uma aposta certeira tanto para as loiras quanto para as morenas E este vídeo faz parte da playlist cabelo das famosas E temos mais playlists no canal como poder da cor, passo a passo tratamentos e resenhas e outras mais E na playlist passo a passo temos um vídeo de como fazer o loiro natural Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós temos um passo a passo em loiro natural E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou mostrar para vocês como chegar no tom do cabelo Da apresentadora Patrícia Poeta, da atriz Dira Paz E da cantora Raiane Façanha, da banda Malacial E vamos começar pelo tom do cabelo doce de leite de Patrícia Poeta E este tom doce de leite foi feito na técnica de ombre ré E na playlist passo a passo nós temos várias técnicas de como fazer ombre ré Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós temos um passo a passo na técnica de ombre ré E aí Está com mechas bem finas, próximo da raiz e no comprimento e pontas mais claro E a descoloração deste tom doce de leite vai ser feita com oxi de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 8 E a tonalização é com 8.3 mais o 7.7 Do 7.7 é somente usado 20% do total da coloração Naquela matemática bem simples Do 7.7 é usado metade da metade da quantidade do 8.3 E a oxi usada de 10 volumes E agora o cabelo em um tom dourado quente de Dira Paz E este tom do cabelo da atriz foi feito na técnica de ombre ré E a descoloração do dourado quente é feita com oxi de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 8 E a tonalização é com 8.3 mais o 8.1 50% de cada e oxi de 10 volumes E agora o vermelho intenso na cor fantasia Da cantora Raiane Façanha E para atingir este tom do vermelho intenso nesta cor fantasia Tem que se fazer uma descoloração global Aquela descoloração feita em todo o cabelo E esta descoloração vai ser feita com oxi de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 9 E a tonalização vai ser feita com cores especiais Neste tom do vermelho intenso Só que em cores fantasia E eu estou passando aqui no vídeo Alguns tons de vermelho intenso na cor fantasia E agora que você já sabe como chegar no tom do cabelo Das famosas Patrícia Poeta, Dira Paz e Daiane Façanha Então comente, curta, compartilhe e se inscreva E este vídeo está acompanhado no blog com mais informações Meus amores, me sigam no Instagram Alessandro Velay Que nós tomem aqui em tempo real E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau